Chega lá para o programa do Rio de Janeiro, a todos esses pessoal que nós todos fazemos maior que parte dos congas, que faz sempre o progresso, muito bipolar que nada, e agora eu tô com o outro eu tô com a minha編 a ser aqui, mas ela tem algumas outras 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 a gente já tem um daran como é, então, a gente já tem o trinidad, a gente tem o comemorar, a gente tá fazendo a sorte de play. Então, a galera... nós vamos procurar com o brato. A gente tem o que oposto a hora delle, vai ter que ir nos hơn a luz, e é o que, e a gente tem que apontar o... Obrigado.